No dia 7 do set de 2020 nós vamos fazer uma super homenagem para o MC da Leste Quer saber como participar? Então deixa um gostei que após a vinheta eu te conto Nesse próximo dia 7 vai completar 7 anos sem o Rei do Funk E neste ano vamos homenagear ele mostrando a força dos autênticos Vamos fazer de tudo que o nome dele fique no top 3 do Twitter E para você participar é muito simples Basta ir lá no Twitter e fazer um post com a hashtag da Leste Você fazendo isso já está participando e vai ajudar muito a todos autênticos A fazer uma super homenagem para o nosso Rei do Funk deixar no top 3 do Twitter Então no dia 7 do set de 2020 eu conto com vocês para fazer essa super homenagem, tá bem? Por favor, deixe um gostei nesse vídeo, compartilhe para o seu amigo autêntico entender, tá? Comenta o que acharam, se não entender alguma coisa pode comentar que eu explico de novo para vocês, tá bom? Muito obrigado a todos que estão assistindo o vídeo até aqui Eu sou Michel Mota e até mais! Tchau, 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 tchau